No BBB 24, Tadeu avisa a esposa de Davi que ela foi escolhida para entrar na casa do BBB vestida de dame e depois vai ter uma missão. Todos ficam chocados quando um dame entra na casa e começa a passar por perto deles. Davi pergunta... Quem é você, dame? Fala com a gente! Enquanto isso, Lady tem uma ideia genial para fazer Davi ser desclassificado e expulso do programa, usando o próprio dame. Mas o que ela não imagina é que quem está ali é a esposa do próprio Davi. Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos do BBB e escreva quem é seu favorito para ser campeão. Já pensou a esposa do Davi entrando na casa vestida de dame? É isso que você vai ver acontecer nesse vídeo. Tudo começa quando Tadeu estiver conversando com Manny, a esposa de Davi no estúdio, e falar... Você foi a familiar escolhida para uma dinâmica nova que vamos fazer hoje no programa. Você vai entrar na casa do BBB vestida de dame e vai poder acompanhar tudo o que se passa lá dentro. Mas claro, tem que tomar cuidado para que os participantes não percebam nada. Principalmente o Davi, que já te conhece e poderia reconhecer. Empolgada, Manny diz que não vê a hora de entrar na casa. E Tadeu continua... Depois que você passar o dia lá dentro, analisando os jogos e os jogadores, vai voltar pra cá com o direito de mandar uma pessoa diretamente para o paredão. Então aproveite bem o seu dia dentro da casa e analise qual será a sua melhor decisão. A esposa de Davi avisa que entendeu tudo. E em questão de poucos instantes, ela entra na casa do BBB 24 vestida de dame. Enquanto isso, Lady conversa com Fernanda sem desconfiar de nada e diz... O jeito agora é jogar sujo. É fazer o Davi perder a cabeça. Ele vai acabar fazendo alguma coisa e vai ser expulso do programa. Já até sei por onde é que eu vou começar com o meu plano. Fernanda dá risada e questiona... E você acha mesmo que vai conseguir provocar a expulsão do Davi? Acha que essa jogada pode dar certo? Lady responde... Não só pode como já deu certo, meu amor. Você vai ver. Confie em mim, porque eu sei onde que tá o ponto fraco do Davi. Eu sei onde é que eu tenho que me preparar para começar. O dame se aproxima mais ainda e continua escutando a conversa entre elas. Lady explica detalhes de seu plano, sem imaginar que a esposa de Davi está logo atrás escutando tudo. Não demora muito até que Lady sai para colocar o plano em prática. Pega um detergente na cozinha e corre até o quarto de Davi. Assim que entra, a moça aproveita que não tem ninguém lá. Pega o detergente e despeja em todas as coisas de Davi. Não demora muito até que o rapaz vai para seu quarto. Vê o que aconteceu e questiona indignado. O que é isso? O que foi que fizeram com as minhas coisas? Não posso acreditar no que tô vendo. Bia se aproxima com Alane e comenta... Isso tá parecendo detergente? Alane a interrompe e fala... Não tá parecendo detergente, Bia. Isso realmente é detergente. Alguém jogou detergente nas suas coisas, Davi. Mais furioso do que já ficou em toda a edição. Davi sai andando e fala... Eu já sei quem foi. Eu já entendi tudo. Davi vai atrás de Lady e começa a discutir com ela. Por que você jogou detergente nas minhas roupas? O que foi que você fez? Cínica, Lady começa a provocar o rapaz e questiona... O que você vai fazer, Davi? Vai chorar? Vai lá no confessionário. Vai, vai! O Dami se aproxima mais ainda e continua escutando... A discussão deles. Davi não deixa barato e continua falando... Você não devia ter feito uma coisa dessas. Não podia ter mexido nas minhas coisas. Não podia! Lady questiona... E você vai fazer o que? Vai chorar? Davi tenta segurar a raiva que sente. Até que de repente... Até que de repente... Olha para o lado e vê o Dami. Davi sente alguma coisa diferente. E automaticamente começa a se acalmar. Lady continua tentando provocar. E fala... Vai, Davi! Chora! É isso que você sabe fazer... É isso que você sabe fazer... Chorar! Davi continua encarando o Dami... Mas não consegue dizer mais nada. Dá as costas... E volta para o quarto. Lady fica furiosa com a atitude do rapaz. E logo depois... Desabafa com Fernanda. E fala... Você viu lá na cozinha? O Davi estava a um ponto de largar mão de tudo. Eu estava muito perto de fazer ele perder a cabeça. Muito perto mesmo. Foi só ele olhar para aquele Dami que parou de falar do nada. Sabe o que isso significa? Que eu tenho que continuar. Fernanda pergunta... Você não achou esquisito esse lance com o Dami? Não sei. Até eu na hora percebi que ele ficou diferente... Quando ele olhou? Lady questiona... E você acha que eu me importo com o jeito que o Davi ficou? A única coisa que eu quero em relação a ele... É que ele seja expulso desse programa. Eu não vou desistir enquanto eu não conseguir o que eu quero. Lady dá as costas e sai andando. Enquanto o Dami continua observando. Em outro canto da casa... Davi conversa com a Lani e Bia. E pergunta... Vocês também acharam o olhar daquele Dami diferente? Na hora da discussão com a Lady? Bia dá risada. E pergunta... O olhar do Dami? Mas que conversa é essa agora, Davi? A Lani questiona... E desde quando o Dami tem olhar? Nem dá pra ver o olho debaixo da fantasia. Davi comenta... Eu não sei explicar... Mas eu senti uma coisa quando eu olhei pra ele. Uma coisa familiar... Diferente. Parece que alguém já me olhou daquele jeito antes. Bia ri outra vez... E diz... Eu continuo achando que é tudo coisa da sua cabeça. Dami não tem olhar. E outra coisa... Cada hora é uma pessoa diferente. Davi termina de conversar com elas. E diz... Quer saber de uma coisa? Vou lá na cozinha preparar um suco pra gente. Assim refresco um pouco as ideias. Vocês querem? Vou preparar pra casa toda. Bia e a Lani respondem que sim. E Davi vai para a cozinha preparar o suco. O Dami continua observando tudo. Com cuidado para que não perceba que é sua esposa que está debaixo da fantasia. Logo depois... Lady se aproxima. Vê Davi preparando o suco para a casa toda. E fala... É isso! Já sei o que eu vou fazer com esse suco que ele tá preparando! É isso! Lady fica de olho e espera Davi terminar de preparar o refresco para a casa toda. Alguns segundos depois, enquanto Davi termina de ajeitar o suco, Bia e a Lani aparecem para conversar com ele. Lady continua de olho com mais cuidado ainda. E na primeira distração do rapaz, Se aproxima do jarro de suco e despeja o pote inteiro de sal dentro. Logo depois, Lady se afasta sem dizer mais nada. E confere que ninguém percebeu o que ela acabou de fazer. Poucos minutos depois, a Lani vai dar um gole no suco de Davi. Toma um susto enorme e questiona... O que é isso, Davi? O que você fez com esse suco? Por que ele tá salgado desse jeito? Davi estranha e pergunta... Salgado? Bia se aproxima para provar. E também nota que ele está muito forte. Davi prova. E irritado diz... Não fui eu que fez isso daqui, viu? Eu tinha colocado açúcar. Alguém fez isso. Alguém colocou sal no meu suco só pra me prejudicar. Lady chega na hora dando risada. E questiona... O que foi, Davi? Vai chorar? Chora lá dentro do confessionário que é mais confortável. O Dami se aproxima mais ainda. E irritado, Davi questiona... Você colocou sal no suco da casa toda só pra me irritar, Lady? É isso? Debochada. Lady dá risada e responde... É claro que não. Eu jamais faria uma coisa dessas com você, Davi. Eu só quis te ajudar. Percebi que o suco precisava de mais açúcar e acabei confundindo com o sal. Mas se você achou isso ruim, é só ir lá no confessionário reclamar de mim. Davi diz... Você fez de propósito. Eu sei muito bem que fez de propósito. Lady o interrompe e grita... Pois eu fiz de propósito sim. E faria outra vez. Eu vou dedicar todos os meus dias nesse programa pra encher sua cabeça, Davi. Eu já tinha dito antes... Você não vai ter um dia de paz comigo aqui dentro. E sabe de uma coisa? Eu sei que o Brasil tá adorando isso. Eu mesma estaria do meu lado se estivesse assistindo lá da minha casa. O Brasil entende porque eu tô fazendo tudo isso com você. E tenho certeza de que ele tá do meu lado. Ainda vestida de Dami, a esposa de Davi tenta segurar a risada com o que acabou de escutar e continua em silêncio, com cuidado para não desconfiarem de nada. Davi interrompe Lady e fala... Se você pensa que vai conseguir me tirar do sério, você tá muito enganada. Falta muito pra isso ainda. Lady dá uma risada debochada mais alto ainda. E fala... Meu amor, você se acha uma coisa que você não é. Se acha vencedor desse programa só porque conseguiu voltar de um paredão ou outro. Mas deixa eu te falar uma coisa, Davi. Você é um nada. Tanto aqui dentro quanto lá fora também. Eu vou dar um jeito de te colocar no próximo paredão. E eu tenho certeza de que agora você vai sair. Davi continua tentando segurar a sua raiva. Até que novamente, olha para o lado e se acalma ao ver o Dami. Todos os participantes ficam confusos com a atitude dele. E não entendem nada. Davi fica em silêncio. E Lady diz... Isso! Continua quietinho mesmo que é melhor pra você. Porque é sempre assim. Você não consegue terminar uma discussão. Davi continua em silêncio. E sai andando. Fernanda se aproxima de Lady. E sussurra... Eu tô te falando que tem alguma coisa de errado com esse Dami. Tô falando! Lady também se afasta. E logo depois, o Dami vai embora da casa. Alguns instantes se passam. Até que a esposa de Davi aparece na frente de Tadeu outra vez. E o apresentador pergunta... E aí, Manny? Como foi esse seu tempo dentro da casa? Manny responde... Foi mais conturbado do que eu imaginei. Agora eu posso dizer que entendo um pouco do que o Davi tá passando lá dentro. Eu quase tirei a máscara de Dami várias vezes. Quase! Tadeu diz... Eu entendo que não deve ter sido fácil ver o Davi naquela situação. Mas então... Eu disse que você voltaria com o direito de mandar um participante direto para o Paredão. E aí? Quem você escolheu? Manny responde... Sem dúvida nenhuma, eu escolho a Lady. Quero que ela saia no próximo Paredão. Tadeu diz... Então ótimo! A partir desse momento... A Lady está no Paredão! Você acha que a Lady vai ser eliminada? Você acha que ela vai sair com rejeição do programa? Coloque sua resposta nos comentários! Vários!